Fala, galera! Vitor Carvalho na área, trazendo mais uma calentada exclusiva pra vocês. Música Arrasta Geral, de Minotoria. Vamos arrastar geral? É mais ou menos assim. Ela é perversa e põe pra fuder. Bumbum de quebrada é de enlouquecer. Baila no beat e é sensacional. Baila no beat e arrasta geral. Baila no beat e é sensacional. Baila no beat e até o final. E ela é perversa e põe pra fuder. Bumbum de quebrada é de enlouquecer. Baila no beat e é sensacional. Baila no beat e arrasta geral. Arrasta geral. Arrasta geral. Um baila que baila no beat e vai lá no pique e é sensacional. Um baila que baila no beat e vai lá no pique e até o final. Baila que baila no beat, que baila no pique e é sensacional Baila que baila no beat, que baila no pique e até o final Que envolve, que envolve Ela é perversa, beleza de peça, parada me olha, olhar que não presta De quebrada é sensacional, quando mexe essa raba assarrando no grau Arrasta geral Arrasta geral Baila que baila no beat, que baila no pique e é sensacional Baila que baila no beat, que baila no pique e até o final Baila que baila no beat, que baila no pique e é sensacional Baila que baila no beat, que baila no pique e até o final Arrasta geral Obrigado.